E agora nós vamos começar o nosso assunto da aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da entalpia, da importância da entalpia para as reações químicas, tá legal? E vamos começar falando um pouquinho sobre a lei de Rez, tá legal? O que é a lei de Rez? Aqui eu coloquei para vocês, até entre aspas, exatamente como essa lei é definida. Então, a lei de Rez diz o seguinte, a entalpia total de uma reação é a soma das entalpias das reações, das etapas na qual as reações podem ser divididas. Em outras palavras, se eu tenho uma reação, eu posso fazer essa reação por diversos caminhos diferentes. Não existe um único caminho para que eu possa chegar em uma determinada reação. Eu posso fazer uma mesma reação por caminhos diferentes. Não interessa qual é o caminho que eu vou escolher, ok? A energia envolvida no processo como um todo, a energia resultante dessa equação global vai ser sempre a mesma, independente do caminho escolhido. Por exemplo, essa reação aqui está representando a combustão completa do carbono grafite, ok? Da grafite, tá? Então, o que nós temos? O carbono grafite reagindo com oxigênio, produzindo CO2. Esse é o processo de combustão completo. Mas essa reação, ela poderia ser feita em duas etapas. Eu poderia ter reagido o carbono grafite com oxigênio e essa reação produzisse monóxido de carbono. Uma vez que esse monóxido de carbono for produzido, ele continua reagindo com oxigênio do meio. E aí nós entramos na etapa 2 e vamos produzir o CO2. Então, o monóxido de carbono reage com oxigênio, produzindo CO2, ok? Na realidade, se nós somarmos essas duas reações, vocês vão ver que nós vamos chegar nessa reação que representa o processo de combustão completo. Ou seja, existem caminhos diferentes para que eu possa estar realizando a mesma reação. Independente de qual caminho eu escolha, a energia envolvida, ok? Ela pode ser determinada e ela vai ser sempre a mesma, tá? Aqui eu estou representando para vocês as duas reações que eu mencionei, né? Então, nós temos a combustão do grafite incompleta formando o monóxido de carbono e depois o consumo do monóxido de carbono pelo oxigênio formando o CO2. Tá legal? Pessoal, se nós somarmos essas duas reações, o CO, o monóxido de carbono, ele funciona como um intermediário de reação. O que é um intermediário de reação? É uma espécie que ela é produzida na reação, mas ela é consumida ao mesmo tempo. Então, ele não aparece no produto final da reação. Então, se vocês observarem, o monóxido de carbono seria um intermediário. À medida que ele é produzido, ele passa a ser consumido. Por isso que nós, quando nós somamos essas duas reações, na realidade, ele é anulado, ok? Todo monóxido de carbono produzido vai ser consumido na reação posterior. Então, a soma dessas duas reações, basicamente, vai ser grafite mais oxigênio, né? Meio mol de oxigênio mais meio mol de oxigênio dá um mol de oxigênio, que é igual ao CO2, vai produzir CO2. Quanto é o ΔH desta reação? É a soma dos ΔH dessas duas reações aqui. Então, eu calculei o ΔH dessa reação, considerando duas reações intermediárias que me levam a ela. Então, eu conheço o ΔH das reações intermediárias, mas eu não conhecia o ΔH da reação global. E a lei de Hess, ela me permite isso. Não interessa qual é o processo que eu utilizei para chegar na reação global. Eu posso determinar a entalpia utilizando as etapas que me levam a esse processo global. Tá legal? Então, nesse caso, eu desconheci a entalpia da reação global, que seria a combustão completa do grafite, mas eu conheci a entalpia de reações intermediárias e, por conta disso, foi possível determinar a entalpia da combustão da grafite, ok?